O Azul Celeste O Azul Celeste Nossa torcida vibra em cada emoção O que importa é o ideal de vitória Pois para nós tu serás sempre campeão Meu tubarão te lhe de tantas glórias És uma força do norte ao sul Venceu fronteiras e já fez histórias Tua camisa branca e azul És o orgulho de uma cidade Que se formou na era do café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina, Londrina Estás presente em cada coração Açuna gigante nasceste E hoje és o destemido tubarão Londrina, Londrina, Londrina Nossa torcida vibra em cada emoção E o que importa é o ideal de vitória Pois para nós tu serás sempre campeão Que se formou na era do café Do seio de um povo que tem muita fé Legenda por Sônia Ruberti